Meus amor, eu já tô indo embora, vocês acreditam? Cês não vão acreditar no que eu vou falar com vocês agora. O carro deles tá cheio de pernelongo pra querer me levar na rodoviária. É mole! Além de eu ter que aturar eles aí noite, dia e de tarde, agora tá lá no carro lotado de pernelongo onde eu vou sentar pra poder me dar recepção até na rodoviária. Meus amor, bom dia pra vocês. Acabei de acordar. Aí chegou Nania, chegou Felipe. Felipe já chapiscou esse murinho todo aqui pro lado de dentro, ó. E Nania já tá fazendo o reforço desse muro pra não dar problema lá pros vizinhos, pra não cair, né? Pra gente reforçar pra segurança nossa e pra segurança dos nossos vizinhos também. Nania, dá pra você explicar mais ou menos pra eles aí o que que você tá fazendo aí? Porque negócio de obra, meus amor, eu não sei explicar, mas ele sabe. Enquanto eu vou isso, eu vou botando massagem no meu cabelo aqui enquanto o Nania explica a vocês aí as coisas aí que ele tá fazendo. Bom dia, gente. Um abraço aí pra todos vocês aí do canal da Dona Rúbia. Um grande beijo no coração de vocês. Eu não sei se eu vou estar falando com eles mais, né, Dona? Vou aproveitar e dar um Feliz Natal, né? Ah, é? Dá um Feliz Natal, um próximo ano novo. Um beijo no coração de cada um de vocês. O nosso Feliz Natal pra vocês vai ser especial, meus amor. Depois da Dona Rúbia, ela tá mostrando o chão. O chão eu dei contra-piso. Eu dei contra-piso concreto e botei uma malha dupla. Vocês viram no vídeo. O que que eu fiz agora? Ela vai tá mostrando agora. Agora eu sarrafei tudo. Eu sarrafei tudinho. O que que eu fiz? Sarrafei tudinho pra não ficar água nenhuma aqui. Onde que possava tudinho a água aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer agora? A câmera tá pegando aqui? Nunca tive ninguém. Aqui, ó. Vocês vão ver. Eu vou fazer... Eu vou criar aqui uma viga. Vou criar uma viga aqui. Só comecei a montar o chão. Eu vou criar uma viga aqui. Por quê? Porque esse muro aqui cedeu um pouco. Ele deu um tricamento aqui, ó. Aqui assim, quer ver? É. Aqui ele cedeu. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cinta aqui. Travando esse muro lá naquele canto aqui que eu abri já, ó. Eu abri aqui que você não tá vendo aqui, ó. Então, eu vou tá travando pra fazer uma cinta aqui e aqui também, ó. Vou tá fazendo outra aqui, ó. Travando lá naquele muro lá, ó. Por quê? Pra segurar... Gente, segurar todo esse peso aqui. Todo esse peso aqui. Tá aqui. Um pouquinho mais rápido. Isso. Aqui, você tá vendo? Vou fazer uma cinta aqui. Vou botar mais dois pés aqui. Então, eu vou tá fazendo uma cinta aqui. E outra cinta aqui em cima. Segurando esse muro todinho pra cá. Por quê? Pra ele ceder o que vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem ver aqui que ele cedeu. Que criou uma barriga aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma cinta de trinta aqui. E vou embolsar esse todinho aqui. Como essa água aqui, ela vai cair toda lá. Eu tiro todo o perigo do muro e da casa. Jogando a água toda pra lá e reforçando ao mesmo tempo o muro. É isso que eu falei da Rúbia. Não adianta só fazer a obra lá e deixar aqui onde tá mais atingido. A gente tem que fazer a obra, tem. Só que a gente tem que ver os pontos que tem mais necessidade no momento, que é isso. Esse chão, a água, em vez de entrar lá naquele canto, a água ficava aqui, ó. Então, ele tava correndo risco. O risco de quê? De esse muro cair. Por indicar a obra da dona Rúbia e por indicar o vizinho. O que que nós fizemos? Nós fizemos isso tudo. Reforçamos esse chão. Tô com uma malha muito grande, mais de 10 centímetros de concreto. Agora, desse sarrapeado, pode colocar piso, o que quiser. Água aqui, não. Tem mais de 10 centímetros caindo lá. Essa água vai cair toda lá. Agora sim, vou trabalhar no reforço. No reforço do muro e no embolso, no acabamento. Aí nós vamos ter um serviço bom, bom. De qualidade, temos. A gente não tem que pensar só em acabamento. Tem que pensar também na segurança. Volto a dizer. Obra, segurança, confiança no que está fazendo. É isso que eu falo com a dona Rúbia. Dona Rúbia, ah, fulano fez, fulano fez. Fulano é fulano e eu sou eu. O importante da minha obra é deixar a minha marca, a qualidade e a segurança pra Rúbia, dona Rúbia, sua família e seus amigos que aqui vão estar. Ok, gente? Agradeço o apoio de vocês, o carinho. Mostra aí, filho. O que que eu abri? Onde a ferragemina vai entrar? Lá dentro, lá, olha. Mostra aí, acabei de abrir, ó. Vocês estão vendo? Abriu, a ferragem vai entrar aí dentro. Vou travar aí dentro. Aí dentro, aí, ó. Aqui também, ó. Vai amarrar aqui. Aqui, ó. Vou estar amarrando aqui. Vou montar uma viga aqui. Vou montar uma viga aqui. Vocês estão vendo que eu transo o ferro. Isso aqui se chama rabo de macaco. Vou botar mais aqui, ó. Mais seis ferros aqui. E vou armar uma viga aqui. E aqui em cima. Vai pegar outra viga na cabeça aqui. Aqui, filho. Vou estar cortando aqui, gente, ó. Vou estar cortando aqui igual lá. E o ferro vai estar entrando aqui dentro. O que que eu vou fazer? Vou amarrar aquele muro lá. Vai estar amarrado aqui, ó. Então, vou tirar todo o perigo de lá. É isso que a gente tem que fazer. Olhar o ponto necessitado, o mais necessitado da obra. É esse ponto. Então, Rubio, não adianta eu fazer tudo lá se eu estou vendo o perigo aqui. Porque não foi eu que fiz essa obra. Estou agora reparando os erros. Enquanto na linha eu estava explicando vocês aí, já estou eu aqui fora, ó. Já fiz a massagem no cabelo enquanto ele estava explicando. E já vim para cá acabar de dar um jeito aqui. Tirar entulho. Já está chegando o Natal. Já está na hora da gente estar fazendo todas as preparações de arrumação de Natal. Vou tirando esse entulho todinho do meio das plantas para acertar só com terra. Só com terra que eu quero acertar ali. Entendeu? Entendeu? Meus amores, ajeitei lá fora. Agora corri aqui dentro, sabe para quê? Botei quatro ovos aqui, peguei aqueles pão velho que vocês viram. Eu guardar lá no frizz, lembra? Peguei uns pão velho que estavam aqui, como eu não estava em casa, né? Os meninos tomam café, mas sempre sobra pão. Aí o que eu fiz? Tinha pão sobrando. Estou bem fazendo pudim de pão aqui para tarde. O pão lá no armazém já acabou essas horas. Então sabe o que eu fiz aqui? Eu botei leite, botei quatro ovos. Não botei o açúcar ainda, vou botar. O pudim de pão não precisa ser... Não tem muito segredo, não. Eu estou fazendo aqui todo o mesado aqui um pudim de pão. Sem fazer sujeira e tudo no liquidificador, tá? Eu vou derreter a margarina agora na frigideira para me botar ali que é mais fácil. Vou fazer um pudimzinho de pão aqui para o café da tarde para nós. Vou fazer rapidinho. Aproveito o pão e a gente tem uma coisa para a gente lanchar. Diferente, né? Vou derreter aqui a margarina para poder ela misturar mais aqui. Vou botar mais leite aqui. Pudim de pão simples. Porque vocês veem que a gente faz aquele pudim. Aquele pudim no liquidificador que leva pão francês. Não precisa nem do leite condensado. Então, o que é que eu vou botar aqui? Eu botei o ovo, quatro ovos, molhei o pão no leite, ó. Estou molhando mais um bocadinho. Estou derretendo ali a margarina para botar aqui. Vou botar açúcar porque já é esquecido o açúcar. Está vendo? Eu vou assar esse pudim de pão para a gente. Sabe o que eu vou botar aqui? Um pouquinho de baunilha. Eu não gosto dele maçagado. Aquele pudim de pão maçagado que fica assim tudo igual um mingau assado. Não, não gosto não. Eu gosto comer o pudim de pão e sentir o pedaço do pão. Eu gosto. Aí eu só faço assim. Está vendo? Ó, já derreteu. Eu vou botar aqui, ó. Se sobrar um pouquinho, não tem problema. Aqui tem bastante, que eu acho. Já vou deixar um pouco, sabe para quê? Então, está a forma. Ó. Perdiou a unta a forma. Está vendo? Estou fazendo os troços aqui, ó. Estou improvisando já o lanche para tarde. Derreti a margarina. Agora eu vou botar aqui açúcar. Eu não botei o açúcar ainda. Também, adoçar você adoça a gosto. Eu boto, gente. Eu boto assim, ó. Eu boto tudo de olho. Vamos supor, aqui deve ter uma xícara de açúcar. Está vendo? Deve ter uma xícara de açúcar. Você vê como você faz um troço rápido? Não tem segredo para essas coisas, não. Porque até porque o açúcar é a gosto. Se você quiser, você bota um açúcar. Se você quiser, você bota um e meia. Ó. Para mim, eu botei aqui. Uns farelo de pão que eu tinha ali. Uns farelo de pão ali. Coloquei quatro ovos. Coloquei duas colheres de margarina derretida. Aqui dentro. Vamos botar uma xícara de açúcar cheia. Botei canela em pão um pouquinho. E agora, sabe o que é que eu vou pôr aqui? Eu vou botar aqui um pouquinho de baunilha. Para dar um sabor no pudim de pão. Também não vou meter as caras na baunilha, não. Porque essa baunilha aqui já dá para a gente fazer nossa rabanada já. Tá? Eu vou na rua essa semana, gente, com vocês. Eu vou comprar o presente de Natal das minhas netas, tá? Vou comprar o presente de Natal delas. Aí vocês vão comigo, tá? Tomar o presente das crianças. Como a Cris é para passar na casa da sogra, eu já vou aproveitar e vou entregar o presente das meninas antes. Tá? Ano novo não. Ano novo a gente... Ano novo eu vou ficar em casa mesmo, tá, meus amor? Não vou viajar nem nada. Por quê? É muito tumulto. É muito tumulto esses lugares aí para fora na época de ano novo. Aí eu vou ficar. Tá por aí mesmo. Natal eu vou fazer a ceia, né? E vocês vão acompanhar tudinho. Que eu vou gravar tudo para vocês, tá? Pronto. Agora sabe o que eu vou fazer aqui? Já vou botar, untar a forma para colocar o pudim de pão nosso. Ué, estou escutando um negócio de fazer tão... Meus amor, eu vou untar a forma, vou botar a assar. No vídeo de logo eu vou mostrar para vocês como ficou nosso pudim de pão, tá? Ó, beijo para vocês e bom dia, meus amor. Que eu cheguei em casa, está tudo fora do lugar para me ajeitar, tá? Aí eu vou ajeitando tudo e vocês vão acompanhando nós aí. Ó, beijo e bom dia, meus amor. Já estou em casa. Tinha um monte de gente querendo que eu estivesse já em casa.